Em Governador Valadares, presta atenção aqui, um homem foi preso depois de ser flagrado filmando uma mulher durante o banho. O caso aconteceu em um hotel que fica às margens da BR-116, no bairro Santa Paula. Oi, Ivan, você vai contar sobre essa criatura aí que teve essa horrorosa ideia, que é crime, né? Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. A vítima de 22 anos foi quem acionou a polícia militar. Ela tomava banho quando percebeu que estava sendo filmada pelo basculante do banheiro, aquela janela redonda que tem no banheiro. Quando os policiais militares chegaram no local, eles utilizaram um sistema de monitoramento para identificar o suspeito. Na abordagem, no quarto deste homem, ele disse que tinha mesmo tentado fazer as imagens, mas que não tinha conseguido. Os militares, então, intensificaram os questionamentos e perguntaram a ele o seguinte, você enviou essas mensagens para alguém? O suspeito pediu o telefone de volta e disse assim, deixa eu conferir a pasta de envio. Nesta hora, ele pegou o aparelho telefônico e resetou, formatou, apagou tudo que tinha lá. Só que os militares não são bobos nem nada. Eles já tinham percebido que tinham imagens dessa mesma vítima, seminua, feitas no dia 25 e 26 deste mês, sem permissão. Por esta razão, o telefone foi apreendido e vai passar pelo setor de inteligência da polícia civil, né, Nicomédez? Agora, o homem, o suspeito, ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência, que pela lei é aquele registro de infrações de menor potencial ofensivo. Ele também se comprometeu a comparecer no Juizado Especial no dia 5 de dezembro para prestar esclarecimentos. O detalhe, Nicomédez, é que este homem é do estado do Piauí. Aí, a gente vai ter que esperar até o dia 5 de dezembro, quase seis meses, para saber se realmente ele vai comparecer. Eu volto com você aí no estúdio. É, Ivan, boa tarde para você, meu amigo. Eu fiquei perplexo aqui, nem te cumprimentei. É, a gente tem um grupo de políticos que assistem o balanço geral, né, Ivan? É, inclusive deputados federais. Eu tenho amigos na política, senadores. Eles podem pegar aqui o balanço geral, o nosso protesto e, quem sabe, modificar isso aí. Ó, Ivan, se isso que ele fez é um crime de menor potencial ofensivo, O que que é ofensivo, então? O que seria ofensivo? O que que ele teria que fazer para se tornar ofensivo? Porque, é, é, guardar imagem de outrem sem autorização já é crime. A imagem pertence à pessoa. Usar a imagem da pessoa é crime. Agora, imagem íntima, filmando de forma escondida. Não é potencial ofensivo, não. Não ofende, não. Ofende, sim. Ofende a honra e a dignidade da pessoa humana. Então, que algum deputado que está de olho aí da esfera federal, Dá uma mexida aí, dá uma lida aí, pega assessoria, Senta com todo mundo e fala, Pesquisa aqui para mim o código penal, o código processo penal, E as leis avulsas aqui, Vê aonde que eu posso mexer. E aí, se eu crio um projeto de lei, não sei o que, não sei o que, Barra 2023, apresenta lá para modificar. Altera o artigo tal, da lei tal. Institui a letra A do artigo tal no código penal. Aí eu sei fazer o negócio, Ivan. Sabe que eu sou legislador, né, Ivan? Sim, claro, Nicomédi. O seu conhecimento de direito nos ajuda muito aqui A conduzir as reportagens do Balanço Geral. Eu mesmo tiro muitas dúvidas com você. E foi muito precisa a sua fala, né? Ali a gente tem o crime contra a honra, A integridade da pessoa e também o constrangimento, né, Nicomédi? Eu também, quando recebi essas informações hoje de manhã, Comecei a apurar e me deparei com essa situação De que o suspeito havia assinado um termo circunstancial de ocorrência. Fiquei perplexo, viu, Nicomédi? Quem sabe os nossos agentes públicos, legisladores, Que estejam acompanhando o Balanço Geral, Vejam esse caso e peguem como exemplo Para pelo menos levar para a discussão No parlamento brasileiro, né? Discussão é que aprove. É porque aí até os próprios policiais, né, A turma da Força de Segurança, Quando vai atender a ocorrência dela, Já vai desanimado, Ivan. Porque sabe no que vai dar, ou seja, nada. Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado.